E aí galera, eu vou tentando botar a plaquetinha na dianteira do carro, né? É... Isso aqui eu comprei naquela loja que tinha, né? As histórias de Gurgel, né? Do falecido César Cupelo, né? É... É o que ele fez pensando em colocar com fita dupla face, né? O que é uma solução normal, né? Só que como eu penso que eu vou acabar repintando o meu capu algumas vezes, né? Eu não quero botar com fita dupla face, né? Eu quero prender com o parafuso, né? Então eu bolei essa aqui Isso aqui eu fiz na impressora 3D, né? Esse aqui eu fiz menor, né? Acabei quebrando na hora de tirar, né? Mas ele tem aqui um pequeno ressalto, né? Um pequeno chanfrado, né? Ressalto num pequeno... Chanfro, né? Que é justamente pensando nisso Parafuso de aço inox Eu coloco o parafuso E aí eu coloco isso aqui E esse aqui ficou menor, né? Mas essa é a ideia E... Colo tudo Com uma cola epóxi E pronto Só parafusar no carro, né? Esse aqui é o que acabou ficando maior O parafuso grandão, né? Porque... Era... Era o que tinha na loja, né? Talvez até corte ele Desengraxante Devear uma lixadinha leve para... Passar no desengraxante para tirar qualquer vestígio de... De óleo Para marcar onde é que eu vou colar... Eu espero que eu consiga centralizar bem... Dessa forma grosseira... E a primeira etapa eu vou fazer com super bonde mesmo, né? Um, muito bom塊 Eu vou investir ao palco de aí, né? Nacionário Hámaker Deja Você Bom, ficou bom aqui, só no superbanda está bem firme, mais forte que o alumínio da placa. Agora eu vou colocar isso aqui, e aqui eu vou usar o adesivo epóxi. Agora eu vou colocar o adesivo, e aqui eu vou colocar o adesivo. Agora eu vou colocar o adesivo. E aqui eu vou colocar o adesivo. Alguma coisa ficou na rosca do parafuso, talvez o ABS possa ser atacável pelo epóxi. E aqui eu vou colocar o adesivo. E aqui eu vou colocar o adesivo. E aqui eu vou colocar o adesivo. Obrigado.